Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, mais uma vez com vocês aí, vídeos de inspeção em embalo. Desta vez, para a lama dianteiro, Dafra Maxim 400i, produto usado em bom estado de conservação. Foi adquirido pelo cliente José Roberto, ele que fez a compra através do site Mercado Livre. Então a gente está prestando aqui o trabalho de inspeção em embalo para ele, tá? Então estamos conferindo o produto aqui, não apresenta quebras, não apresenta trincas. Foi inspecionado pelo Guarani Auto Peças, já possui o selo, tá bom? Então o produto aí, consta da forma como está, em perfeitas condições. Está embalado aqui com plástico microfibra PVC, isso para impedir que ele empoere, arranhe, suje ou manche. Então da forma como o cliente comprou, será entregue.